Olá, boa tarde para vocês, tudo bem? 3.087 seguidores, hoje eu vim aqui agradecer, eu estou de palhaço porque eu estava gravando um vídeo agora para a próxima aula, dia 15, dia internacional do Silvio, então eu já estava aqui preparando a minha aula da semana, e já aproveitei para fazer esse agradecimento, olha, eu nunca imaginei, sério, eu nunca imaginei na minha vida que um dia isso pudesse estar acontecendo, ah, mas é só uns videozinhos no Youtube, eu sei, mas quem está fazendo aula remota, quem tem o amor pela educação, quem está fazendo, se virando nos 30, para levar a educação, para levar um jeito diferente, para ensinar os nossos alunos, as nossas crianças, sabe o quanto que isso é importante, o quanto difícil isso está. Então, apesar de todos os transtornos que a gente, que acontece durante a nossa vida, durante todo esse período de pandemia, né, aonde eu cresci muito aqui no Youtube, devido aos meus vídeos, eu só quero agradecer a vocês que estão comigo, né, todo dia, receberam notificação de gente nova chegando, sejam bem-vindos, eu espero, as minhas aulas, é para crianças, é para crianças e educação infantil, eu não sou muito preparada ainda com a internet, né, com outras, outras situações, eu gosto mesmo de ir música infantil, eu gosto de trabalhar essa possibilidade diferente, né, que eu acho que a música, ela tem um papel fundamental na educação dos pequenininhos, é por isso que eu acredito nisso, é, tá vendo, né, meu povo gritando aqui, eu tô gravando, desculpa, então, é, é desse jeito, né, cara, de professor é essa loucura, né, a gente gravando, e o povo berrando, enfim, eu vou mandar assim mesmo, porque eu acho que é, é, é o que acontece no dia a dia nosso, né, na nossa, nosso, nas nossas aulas remotas. Então, é assim, agradecendo de coração a vocês, tá, pelo companheirismo, por acreditar nas minhas ideias, é, compartilhar comigo esse momento mágico que tá sendo, né, 3.087 pessoas, né, fazendo parte desse meu sonho. Não quero virar uma youtuber, não quero, não, não é isso a minha ideia. A minha ideia é transmitir aquilo que eu acredito pra vocês, né, é ensinar as minhas crianças, os meus alunos, é, mostrar esse jeito maluco, né, às vezes de dar aula, fantasiado, com musiquinha, dançando, né, mas, assim, o que, o que a gente pode dizer, né, gratidão, agradeço de coração, no fundo do meu coração, por esse, por esse carinho, por essa, né, por esse, eu nem sei explicar, gente, eu tô assim, sabe, é, pra vocês fazerem parte desse momento especial, minha vida. Então, eu mando um grande beijo pra vocês, e que Deus abençoe vocês grandemente, que vocês alcancem todos os seus sonhos, todos os seus objetivos, todos os seus realizados, que vocês sejam muito felizes, e muito obrigada por estar aqui comigo, 3.087, 3.087, seguidores. Muito bom demais, eu tô feliz demais, muito obrigada, bem-vindo a vocês, e viva nós, professores, né, e viva todos nós. Beijo de novo.